Então, estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Beleza, beleza. Então, eu vou falar sobre esse tema aqui de criticalidade em L2 e também em São Boleiro. E vou fazer uma aplicação para acionário. Eu gostei muito desse artigo de Janjan e de Tengolani. Janjan e Atu. Bom, antes de começar, gostaria de agradecer o convite. Para mim, uma grande satisfação primeiro encontrar os colegas e depois, assim, poder falar um pouco do que eu faço. E também encontrar com a turma do Top 3 aqui, né? E parabéns pelo Top 3, viu, UFPB? Então, aqui é a minha nova casa. E vou, então, falar de um problema com vínculo, existência de mínimo e estabilidade. E vou falar da existência de um caso livre, funcional livre, no caso subcrítico e crítico, e dar uma ideia das provas. Então, o problema que eu vou atacar é esse problema aqui, é fracionário. Fracionário. E tem esse termo aqui, né? Esse é o termo que eu fiquei invocado com ele aqui. E esse ômega é um parâmetro que, se fosse positivo, ele seria beleza aí. Mas o negócio que ele... O interessante é quando é negativo esse negócio. E... Então, eu vou tratar esse problema aqui. Inclusive, aqui, pode ser o crítico. E... N maior ou a 3. Então, é... Esse problema, é... Quando não tem... Quando não tem... O termo de confinamento, Então, você vê... Foi estudado por várias pessoas. Então, eu só vou... Listei aqui vários livros, né? Que achei interessante. Por exemplo, para estudar esses casos que estou estudando, É o livro do Casenave. Tem livro aí de todos... Esses livros da Vicosta, Figueiredo, Estrube, Willen, Rabinovice. E muita gente trabalhou nesse tema. Fiz aqui um pessoal do Nordeste, né? A professora, na verdade, o Júlio, o Israel. O Júlio foi pai de todo mundo aqui. E... Um monte de pesquisadores novos. Ainda, Bruno, Elisandro, etc. Todos trabalham com esse tipo de problema. E... No caso... Que tem o... Confinamento... É... Então... É... Não tem muita referência. Eu achei uma referência aqui. Do... Do Daniel Souti do Or... Que saiu numa revista lá de... Do Chile. Então, ele... Parece muito... O caso que eu estudo. Mas ele... Ele... Trata, assim... O... O... Aquele... Termo, confinamento. É radial. E... E também é... Coerciva. Coerciva em... Todo espaço, né? Então... Já dá restrição. Também tem restrição na dimensão da... Na dimensão. Eu vou... O trabalho está baseado em cima desse artigo do Belazini... O site de Janjian... De Silvio. É... Como saiu no queixo matemático físico em 2017... Ele trata um caso subcrítico... Com... É... É... Problema com... É... Com vínculo... E... Bastante restrição nesse ômega aqui. Depois... Em seguida saiu... Um... Um trabalho do japonês... É... Que saiu no... Communication... Pure Apartment... Análise... 2018... Ele também... Trata do... É... Subcrítico... Mas só com... Confinamento em uma... Uma dimensão. E ele trata... É... O caso... É... É... Sem vínculo. E... Dá para pegar ômega mais geral. Tem esse chinês aqui... Que saiu no... Na matemática física... Em 2018... Ele... Melhora o... Trabalho do Belazini... O Belazini... É... Num... Num sistema... Também 2D e subcrítico. Bom... O que eu quero fazer aqui... É... Eu vou estender o trabalho deles... Para... Um fracionário... Em... No caso... O Hilbert... Eu vou explicar... Já... Por que que... A coisa... Complica... Quando você vai trabalhar com... Pela prassiando... Mas... É... Esse trabalho... Com... Pela prassiando... Estou terminando... Agora em mim mesmo... É... Com... Marcos Pimenta... E... Depois... Vou deixar para contar depois... Se não... Se me convidarem outra vez... Não tenho o que falar... Então... O objetivo aqui... É... Fazer para operador fracionário... No caso... É... Com vínculo e sem vínculo... Vou... Fazer... No... No caso... Subcrítico e crítico... Né... É... E vou fazer... Vou também estudar... Não existência... E esse 2D aqui... Pode ser... Até... N-1D... Quer dizer... O confinamento... Pode ser... N-1D... Variáveis... É... 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 Todo mundo... Sabe... Aqui... Vou passar rápido... É... Solução de... Uma solução... Do problema 1... Está relacionado... Ao... Stand Wave... Solution... É... PC... Dada assim... Né... Que... O... N-1D... IPC... A solução... Dessa... Alabólica aqui... É... E... Quando for... Ver a estabilidade... Tem a ver com esse... Dado inicial aqui... É... É... O... Lapraciano... N-1D... Lapraciano... Estabilidade... S-2... É... É dada por essa... Transformal de Fourier... dado assim, que é importante para a gente que seja dado assim. E esse tipo de operadores aparece em vários campos do nosso meio físico, químico, etc. Mas não vou entrar em detalhes, não. Vou dar uma referência aqui do Cafarelli, é um bom livro para esse aí. E quem quiser estudar fracionário, é esse artigo aqui. E o espaço que a gente vai trabalhar é nesse toboleve aqui. Mas vou mudar ele. Com essa norma e tal, mas eu vou... E esse laprassiano pode ser representado dessa forma. E lá nesse artigo de mesa, proposição 3436, tem essa identidade aqui. E também tem essa desigualdade que dá a imersão compacta. Bom, o que eu vou fazer aqui é porque vou usar o resultado de Cafarelli Silvestre para passar o laprassiano fracionário para um problema em laprassiano no semispácio. Tem algumas extensões de domínio limitado de cabrê, etc. Então, o que esses caras fizeram? É que para U nesse espaço soboleve, a solução W desse espaço que eu vou definir já já, desse problema aqui, no semiespaço aqui, é chamado S harmônica extensão e vou denotar W igual a S de U. E U satisfaz essa propriedade aqui. E Cafarelli Silvestre, esse é o resultado de Cafarelli Silvestre para N maior igual a 2. O Frank em Lisbon tem para N igual a 1. mais ou menos assim, você tem problema no RM e você vai passando no semiespaço. E o espaço XS e HS é definido como completamento desses dois espaços com essa norma aqui. O traço de W eu vou denotar sempre assim, WX0 e então o nosso problema então ele foi transformado assim, é divergente desse negócio aqui, abre e no bordo aqui que é lá embaixo é esse valor aqui. Então o nosso problema aqui, esse problema aqui foi então transferido para ser esse aqui. ok, então vamos achar solução nesse espaço de Hubert aqui com essa limitação, com essa norma aqui. Então a novidade aparece aqui pessoal e me tomou bastante tempo acho que foi mais de dois meses estudando esse tipo de coisa aqui. Chama-se princípio de incerteza de Heisenberg. Então tem um artigo básico isso aqui e tem esse artigo que saiu há pouco tempo também ele dá uma noção muito boa porque eu quero livrar daqueles termos lá achar uma estimativa então essa desigualdade ela relaciona a norma em L2 com norma que envolve alguma coisa transformada e alguma coisa com coisa de não com variável cheia mas um pedacinho deles mas aqui é L2 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 Então eu faço aqui para duas variáveis estendo aqui para N então você tem essa aqui lembra que essa definição aqui essa norma é exatamente essa isso aqui é exatamente a norma e o resto vem para cá e daqui para cá na verdade a gente usou aqui na verdade tem uma furrê aqui então a gente usa identidade parceval aqui e está envolvido aí então pessoal quando for trabalhar com isso para pela parceira então a restrição que tem é esse tipo de coisa você não tem mais identidade parceval e aqui a coisa que aqui aparece P P e P é somente dimensão 1 pode colocar P e conjugado deles quando esse X é dimensão 1 então essa dificuldade que tem no P na paraciana mas mesmo assim dá para contornar porque a identidade parceval você pode substituir pelo uma desigualdade chamada de House of Young isso aí eu vou deixar para a próxima então usando o princípio de incerteza eu tenho essa estimativa aqui que é crucial no nosso trabalho com essa estimativa aqui eu livro bastante coisa e é a norma vejo que tem um W aqui ó é W pode ser negativo então essa norma eu posso escrever usando Z tirando esse termo aqui quer dizer fica equivalente norma em X daqui não tem W então fica beleza é podemos trabalhar quando feito isso eu não tenho mais nada o que fazer é rotineiro agora tenho até vergonha de falar para o pessoal aí porque agora é é só sair por abraço porque a bola já está na marca do pênalti lá na linha mesmo outra desigualdade que a gente usa é o Galeardo Nirenberg que é essa desigualdade aqui essa desigualdade é muito importante porque ela te dá a criticalidade em L2 porque aqui tem L2 L2 e esse número aqui é chamado número crítico em L2 o que que esse número faz quando o p é maior que esse número você tem esse 2 é menor que esse e aí quando você está mexendo com o funcional essa é a potência 2 essa é a potência lá da non-linearidade então quando é super crítico você tem um X2 menos um XP com p maior que 2 então a geometria é tipo quase da montanha quando é menor que subcrítico o 2 é maior que esse número então fica X2 menos alguma potência mas quem manda é X2 então isso aqui é um mínimo global então o problema fica mais fácil é ok aqui eu posso identificar esses essas duas normas posso substituir por essa tudo isso tem aqui no artigo do Brando colorado Pablo Santos ok então vamos começar ainda então o nosso funcional é esse aqui é lembra que a norma envolve aqui um monte de turma lá né e IR é o ínfimo e J que R é um ínfimo na bola aqui e S R é a bola em L2 aqui e então eu tenho aqui então o primeiro resultado que para S em 0,2 P de 1 em 2S até subcrítico para tudo aqui você tem que S R inter B que é não vazio para tudo R e esse essa variedade aqui não esse número conjunto aqui ele é contido aqui e essa variedade está está sobre o fluxo associado ao problema parabólico aqui e além disso para tudo aqui é o minimizador local é ground state aqui só para lembrar aqui é a estabilidade do conjunto M e sobre o fluxo é aqui né para ver próximo de dado inicial no fundo a U também está perto aqui tem outra caracterização por sequência fica mais fácil mexer com essa aí é ground state esse esse aqui né quer dizer é o ponto crítico restrito e ele é é o ínfimo é desse aqui é ground state é o ínfimo enfim bom é a prova do teorema é feito obviamente é baseado no argumento do pela sim e você vai usar aí tem para é negócio de compacidade é usar compacidade de leões né tem também fatos espectrais com Rogério e Galeado e Erimberg é é então esse agora o caso funcional livre então para tudo que de um até dois terminações e lá é ômega de menos um até infinito problema tem um ground state esse problema e o que a gente observa é que o seguinte o teorema um ele vale para p entre um até dois subcrítico e então usando o teorema de concentração tem um mínimo global combinando com o resultado aqui esse livre que vai ser via é Nehari ou quase da montanha então você vai ter então duas soluções aqui eu só coloquei a observação aqui quando p menor que subcrítico é o i de r é limitado quando é supercrítico o i é infinito lembra que o i é o ínfimo dessa coisa aqui tem a ver com esse valor aqui dois com p mais um é bom é o teorema segundo aqui eu vou segue o artigo do outro e basicamente é todos os fatos conhecidos da gente né porque ele é usa o método Nehari e usa esse desigualdade raiz em berço só para a equivalência da nova então feito isso é usa o princípio de concentração e tal e e resolve sem muito problema eu diria que não teria problema é no caso crítico também como você tem a equivalência também fica simples também é em primeiro lugar você vê que é esse quando é crítico o problema um não tem solução para esse ômega positivo se tiver solução é para negativo mas já tinha uma restrição lá que ômega era maior que menos 1 na equivalência da nova né então essa não existência sai usando identidade de povo Jair o que é que essa aqui em nosso caso a F é dessa forma F grande é dessa você vai precisar de X escalar é o gradiente em X de F dá isso aqui você joga tudo aqui na expressão você vai ver que quando ômega é positivo só tem a solução zero então vamos fazer a existência então para maior que zero não tem solução então de menos 1 até 0 eu consigo então a solução na caso crítico é de menos 1 até 0 então eu vou ter PN mais 2S eu tenho uma solução não trivial e para S dessa aqui eu fiz uma coisa artificial que é colocar um lambda aqui quando o lambda é pequenininho você consegue a solução o mesmo truque que tem lá no resíduo de limber é a ideia da prova do Teorema 1 é passar vou dar ideia das 3 3 teoremas e passar bem rápido primeiro essa geometria do é mínimo local demonstra que essa bola se intercepta e o íntimo está menor que esse número aqui esse não tem galho funciona uma beleza em qualquer pode ser Hilbert ou não ele funciona direito não tem problema aqui está um problema você bom se for seguir o argumento do Jan Jan então ele define o esse lambda maiúsculo zero que é o i é a norma em l2 o rn e lambda zero minúsculo e norma em r2 por causa daquele termo x1 mais x2 ele vai usar isso aqui para ter uma compacidade ter a teoria espectral como x1 x2 e r2 é coerciva e tal então está bem definido aí então eu posso definir isso aqui não tem problema se fosse pela praxiana aqui né é o problema todo é porque é no caso de quem for fazer pela praxiana é não dá pra definir tudo isso aqui inclusive lambda zero existe o problema é passar daqui pra cá ligar as duas no caso de Hilbert essas duas coisas são ligadas né quando você escreve isso aqui você escreve em duas integrais em 2 e outra e mete essa aqui no meio né você tem linearidade e você prova essa igualdade essa igualdade é crucial pra você jogar fora dizer que não tem vênis aqui então com essa mostrando que o inf é menor que isso aqui eu jogo fora o vênis e aqui tem é essa um tipo de compacidade né que é sempre que você tem essa aqui limitado você tem uma translação onde converge fraco isso te ajuda a mexer estudar a parte de dicotomia junto com essa propriedade e feito isso você já já tem a coisa boa é que basta então mostrar que tem a estabilidade esse MQR é estável então no livro do Casenave tem essa fórmula não é formação é uma condição necessária né então sempre que tem uma sequência aqui então ela é compacta a menos translação então isso é feito aqui e o cuidado que tem que ter aqui é mostrar que esse W2 em L2 é quer dizer está dentro da da esferinha aqui esse é um ponto delicado no Teorema 2 você tem esse funcional a derivante está aqui e vou trabalhar já com essa norma a norma já equivalente e e e Grown State aqui é o conjunto dos Vs ponto crítico é tal que J de JV o nível né nesse ponto aqui é menor que todo todos os pontos críticos é menor nível dos pontos críticos esse PC é o conjunto ponto crítico e usa aqui variedade linear é esse mostra que é aqui é CW esse ínfimo sobretudo o que isso já bem manjado aí né e também a concentração você tem que provar algo desse tipo aqui e você tem uma sequência limitada que se acumula então existe uma transnação tal que converge fraco isso resolve a a a questão de não anulamento e aqui de certa forma é se prova que essa variedade é não vazia e se mostra que essa variedade está dentro desse conjunto ground state é conta aí muitas contas mais contas que a gente conhece o terceiro caso para mim é mais simples como você tem a igualdade da equivalência das normas aqui não tem muito o que fazer não porque já está já está como no teórico anterior já está resolvido eu a ideia é seguir o Brasil de Nirenberg só que aqui tem um adicional da desigualdade de incerteza só para controlar o termo refinamento e a norma então é assim a receita é assim tem um funcional isso aqui é derivada e o espaço é aqui né e é o mesmo espaço lá que a gente fez na teoria anterior ela é tem um geometria do passo montanha é tem uma sequência de palé né e aí usa é a melhor constância de palé aqui que também está lá no pronto e que é assumido por essas funções aqui instant tudo isso tem nesse livro esse artigo do Brown sem sem a transformação tem aqui na servadeira é então aqui é o o o o o o coração desse tipo de resultado é mostrar que CW é menor que esse número aqui e caia assim uma constante e essa é a melhor a constante imersão é isso pessoal